Bom dia, bom dia. É aquela hora que a gente já está cansado. Um monte de falam, meu Deus, eu quero ir para casa comer. Isso aqui não é hora de aula, já tiveram essa sensação? É, mas eu também estou com fome. Fiquem tranquilos. Eu estou sonhando com a feijoada que a mulher disse que ia fazer agora. Ou não, depois, depois. Eu estou sonhando aqui, fazendo o suco gasto, começar a entrar em ação e destruir minhas trimpas tudinhas. Bom, meu Deus, eu sou o Douglas. Nós vamos ver aqui um pouco de física. Geralmente é a ciência da natureza mais tebida de todas. Tem aquela prova que você fala, vou fazer e vai dar errado. Você já vem com aquela motivação negativa, já tiveram essa sensação? É tão natural, você fala, olha, vai dar errado, porque eu tenho que decorar tanta fórmula. Mas eu vou contar um segredo para vocês. O exame nacional do ensino médio não tem só questão difícil. Então, das 15 questões de física que vão aparecer, vamos acertar as fáceis, que vai dar tudo certo. Eu peguei um misto de questão fácil, médio e difícil, de edições anteriores do Enem, para a gente tentar resolver aqui. Vamos ver se a gente consegue entender? Bom, então estamos aqui com ciência da natureza, física, e a primeira questão que a gente tem é essa daqui. Da prova de Enem Libras, o que está sendo feito? O pessoal que é contador de deficiência, lá em casa eu tenho duas contadoras de deficiência, minha esposa e a minha filha mais novinha. A minha esposa não tem o joelho, então ela tem dificuldade de andar, e a minha mais novinha, de 3 anos de idade, é autista. Então é bom que a gente só para na melhor vaga do estacionamento. Bom, mas voltando aqui, tem que ter uma vantagem, né? A energia elétrica, essa prova de Libras aqui, é para o pessoal que é, a pessoa com deficiência. Então a energia elétrica, nas instalações rurais, pode ser obtida pela rede pública de distribuição ou por dispositivos alternativos que geram energia elétrica, como os geradores indicados no quadro. Uma das coisas que o Exame Nacional do Ensino Médio gosta muito de cobrar, são os mecanismos, as formas de você gerar energia elétrica. Mas existe um princípio na física que nunca vai ser desrespeitado, o princípio da conservação de energia. Então se você está gerando energia elétrica, outro tipo de energia tem que deixar de existir. Você vai transformar outro tipo de energia em energia elétrica. Mas nem sempre, toda a transformação não consegue acontecer 100%. Você não consegue transformar um tipo de energia 100% exatamente em energia elétrica. São as chamadas perdas por dissipação de energia térmica. E aqui a gente vai fazer uma análise disso. Nós temos quatro tipos de geradores. Gerador a gasolina. Vai converter energia térmica, da queima, da gasolina em energia elétrica. A maior parte dos veículos que a gente tem, os carros, usam esse tipo de gerador. O fotovoltaico, o nome já está dizendo foto. Foto te lembra luz. Você não consegue tirar uma foto sem luz. Então foto, luz, volte, opa, voltou. Volte significa eletricidade. Então nós vamos transformar luz em eletricidade. Energia solar em energia elétrica. E em geral, a gente armazena em baterias. As distribuidoras de energia elétrica, Aqui no Ceará, era a Coelci, agora virou o Enel. Elas permitem que você tenha um gerador fotovoltaico e não precise armazenar em baterias. Como é que ela faz isso? Você pega um gerador solar, fotovoltaico, E ela vai receber a energia de você. Você não precisa armazenar a energia que você está gerando. Você joga para a distribuidora, para a Enel, para a Coelci. Então ela vai ficar com essa energia. E na hora que você for utilizar, ela te dá um desconto. Ela corta a energia que você gerou, para você não precisar pagar por ela. Isso é muito bom, porque o negócio caro é bateria. Nós temos também os geradores hidráulicos. Uma roda d'água, que é acoplada a um dínamo. É o mesmo esquema de funcionamento das hidrelétricas. Você tem a energia potencial gravitacional da água. Ela empurra as pás e isso vai gerar eletricidade. E o ar carvão, com a queima do carvão, a energia térmica transforma-se em energia elétrica. Olha a pergunta que ele faz para vocês. Os geradores que produzem resíduos poluidores, durante o seu funcionamento, são quais? Quando você queima qualquer coisa, você polui. Então você vai ter a te ver que a queima ocorre quando você queima a gasolina. Então olha só, queima da gasolina. E quando você queima carvão. Então falou queimar, você está poluindo, você está gerando fumaça. Você muitas vezes não consegue fazer a queima completa e aí a poluição vai adivir disso daí. Além dos problemas que nós vamos ter da emissão de dióxido de carbono, que é o chamado gás do efeito estufa. E aí você vai marcar com a opção correta que traz o 1 e o 4, né? Gasolina e carvão, C de casa. Está vendo como dá para fazer? Vocês são capazes de acertar as questões? Professor, mas essa é fácil. Calma, a gente vai com tranquilidade. Vamos ver outra. Terceira questão aqui. Professor, essa daí está parecendo que tem conta, né professor? Cheio de números. Quando tem números, não dá um frio na espinha, né? Nós vamos aqui. Bolas de borracha, ao caírem no chão, quicam várias vezes antes que parte da sua energia mecânica seja dissipada. Ao projetar uma bola de futsal, essa dissipação deve ser observada para que a variação na altura máxima atingida após o número de quiques seja adequada às práticas do jogo. Eu me lembro quando eu era mais jovem, né? Estava no colégio, eu gostava de jogar basquete. A gente tinha um teste para saber se a bola estava cheia o suficiente. Você soltava a bola, nessa altura aqui, mais alta, ela tinha que ficar e passar na cintura, né? Ela tinha que ficar mais ou menos aqui no nível do ombro. Não sei se vocês ainda fazem esses testes. É, normal. Então, toda, por que ela não consegue voltar para o mesmo nível de antes? Porque a bola lá em cima tem o que nós chamamos de energia potencial gravitacional. À medida que ela vai caindo, ela vai ganhando energia de movimento, que se chama energia cinética. Estão lembrando desses nomes? Então, ele tem energia de gravidade e vira energia de movimento. Cinética, o termo cine, vem de cinema, né? Tem a mesma origem que a palavra cinema tem. Significa movimento. Então, ela ganha energia de movimento. Mas, na hora que ela bate, você ouve um barulho. Não ouve? Que barulho é esse? É uma onda mecânica. Peraí. Mas, onda transporta energia. Se a onda transporta energia, tem energia que estava com a bola, que está indo para o seu ouvido. Se a energia que estava com a bola está indo para o seu ouvido, através da forma energia sonora, você há de concluir que a bola perdeu energia mecânica. É por isso que ela não consegue mais voltar à altura inicial. Pois bem, ele diz que uma bola que tem 0,40 kg de massa é solta verticalmente de uma altura de 1 metro e perde a cada choque com o solo 80% de sua energia mecânica. Considere desprezível a resistência do ar e adote a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. O valor da energia mecânica final em Joule, após a bola quicar duas vezes no solo, será igual a quanto? Bom, vou confessar a vocês que se tem um negócio que eu detesto não fazer, é usar a lousa para dar aula. Cadê a lousa? Não tem lousa. E aí, como é que a gente faz? A gente traz a lousa para cá. Bom, então eu peguei e escrevi na lousa todas as resoluções e saí tirando foto passo a passo do que eu estava fazendo. Eu tenho uma doença, eu gosto de lousa, não tem para onde correr. Aí, ó, pincel. É uma alegria. Eu não sei como eu não tive essa ideia antes. Aqui eu listei todos os dados do problema. A gente tem a massa da bola, 0,4 quilos. A perda de energia em uma colisão, ele diz que perde 80% da energia. A altura inicial, 1 metro. A gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. A energia mecânica, após duas colisões, vai ser quanto? Vamos começar. Não é legal? Eu fui tirando foto passo a passo. Eu sei, eu tenho problemas. Bom, então você tem aqui a altura inicial igual a 1 metro. Como é que eu calculo a energia desse negócio aqui? A tal da energia mecânica... Olha lá, tudo bom, hein? A energia mecânica é a soma da energia cinética com a energia potencial. Você soma esses dois tipos de energia para produzir, para encontrar o valor da energia mecânica. Vamos fazer a conta que, quando ele está lá no ponto mais alto, a energia mecânica é a soma da cinética, Nv² sobre 2, mais a potencial de gravidade, que é Ngh. Simples assim. Então, professor, por eu lembrar dessas emulações todas na hora da prova, essas aí vocês vão precisar saber. Elas são as expressões mais importantes do estudo da energia. A energia de movimento, Nv² sobre 2, e a energia potencial gravitacional, Ngh. Mas na hora que eu somo a bola, qual que é a velocidade dela? Zero. Por conta disso, aquele pedaço da equação vai zerar. E isso quer dizer que a minha energia mecânica está apenas na forma gravitacional. Certo, agora vamos substituir com os valores. A massa, 0,4. A gravidade, 10. E a altura inicial, 1 metro. No total, você vai ter 4 joules de energia mecânica assim que soltou a bola. Agora vem o problema. A cada colisão, a cada kick com o chão, ele perde 80%. Cara, quanto é que é isso? Como é que eu vou fazer essa conta? Relaxa. Se eu perco 80%, sobram 20%. Vocês concordam com essa ideia? Se dos 100% eu perdi 80%, sobram 20%. Então, o que eu vou ter depois da colisão é 20% do que eu tinha antes. Como é que eu calculo 20%? Eu multiplico por 20 e divido pelo 100. É isso que a gente vai fazer. 20% de 4 é 20 sobre 100 vezes 4. Essa é a ideia. E o resultado, depois de você fazer essa conta, 20 vezes 4, 80, 80 dividido por 100, 0,8 joules. Então, depois do primeiro kick, vai ter 0,8 joules. Mas vai ter o segundo kick. E aí ele vai perder ainda mais. Ele vai perder quanto agora? 80% disso daí. De 0,8 ele perde. Então, vai sobrar 20% desse 0,8. Se você fizer a mesma conta, você vai encontrar esse resultado de 0,16 joules. Então, ele começou com 4 joules. E depois de 2 kicks, ele chegou a 0,16. Mas o que é que o problema queria mesmo da gente? Ele queria da gente a energia mecânica após duas colisões. Daqui, a resposta está no item A de amor. Deu para entender direitinho? Quem quiser, diga lá. Por que serou quem? Por que serou quem? Ah, a energia cinética. Excelente pergunta. Quando você pega algum objeto e solta. Deixa eu ver se eu tenho algum objeto para soltar no bolso. Tem ou não? Deixa eu ver. Solta alguma coisa aí, bicho. Um pedacinho de post. Vamos lá. Bom, post-it, né? Eu ouvi falar de um casal que se casou nisso aqui. Você lembra? Grey's Anatomy. É a velha dite e o... Como é que é o nome do cabeludo bonito? Dereck, né? Morreu, né? Bom, você não sabia que o Dereck tinha morrido. Agora ele já morreu faz uns 2 ou 3 temporadas. Mas está aqui, ó. Na hora que você solta alguma coisa, que velocidade ela tem no início? Zero. Ela ganha velocidade. Essa aqui já perdeu toda a energia, né? Essa aqui é uma perda de 100% da energia na colisão. Maldade. Então, o que acontece? Toda vez que o problema disser o objeto foi solto, necessariamente a energia cinética inicial vai ser zero. Por que ele não vai ter velocidade? Deu para entender? Jura? Tem certeza? Não me engane. Bom, deixa eu devolver isso aqui, né? Vai que depois faz falta. Eu gostei da perruda de melancia. Sensacional! Eu queria. Minha esposa já tentou me comprar uma perruda de... Como é que era o nome? De pera, de melancia. Eu não consigo usar. Eu acho tão estranho. Eu só tenho perruda... Eu uso camisa de melancia, dessas coisas. Ela não gosta de camisa de melancia. Ela gosta de perruda de melancia e camisa. A gente tem um problema. A gente vive se bicando lá em casa, mas bom é assim, né? Bom, voltando aqui para a próxima questão. É, é aquela história. Não existe relacionamento sem encrenca, né? Então, todo dia é uma encrenca e toda encrenca tem que gerar amor. Senão, não tem graça. Mas vamos aqui, ó. Um estudante construiu um densímetro. Um medidor de densidade. Esquematizado nessa figura aqui, ó. Pronto. O que de achos é um densímetro? Ele é um camudinho, certo? Com uma massa aqui, mais densa, pregada logo embaixo. Ele diz aqui que tudo foi feito com canudinho e massa de modelar. Isso é uma alegria. É bem fácil você fazer isso. Eu gosto de fazer experimentos lá em casa. Volta e eu invento alguma coisa. Aí ele diz que esse instrumento foi calibrado com duas marcas de fotuação. Utilizando a água, que é a marca A, e etanol, que é a marca B. O que significam essas marcas? Você vai pegar este camudinho com a massa e vai enfiar dentro da água. No que você enfia dentro da água, ele vai afundar. Mas fica uma parte dele para fora. Então, é exatamente nessa marca aqui que ele fez essa marca A. Foi quando ele enfiou o canudinho na água. Quando você coloca esse canudo aqui na água, ele flutua com a água nessa marcação. Quando você joga esse canudo dentro do álcool, do etanol, ele afunda até o nível B. Por que ele afunda mais? Porque o álcool tem pequena densidade se comparado com a água. Douglas, como assim? Quanto menor a densidade de um líquido, o objeto flutuante se afunda mais nele. Douglas, isso pode cair de que forma no meu Enem, que vai me garantir a vaga na universidade? Tem um problema interessante. Não sei se vocês já viram embarcações que passam da água doce para a água salgada, saindo do rio e indo em direção ao mar. A densidade da água do rio é diferente da densidade da água do mar. A água do mar é mais densa, porque dentro da água do mar a gente tem sal. O sal aumenta a densidade da água. É por essa razão que quando o barco vai flutuar na água com sal, que é uma água mais densa, ele flutua mais para fora. Ele não fica tão enfiado dentro da água. Ele flutuou com a maior parte do barco para fora. E isso é o problema. Às vezes você tem um... Na hora que ele vai passar da água salgada para a água doce, ele afunda. Quando ele vai passar da água doce para a água salgada, ele sobe. Então você tem que ter o controle disso daí, porque você está na água salgada, que é bem tensa, que deixa o navio bem para fora. Na hora que ele passa para a água doce, ele dá uma afundadinha. Se a estrutura do navio não tivesse sido projetada para isso, ele afunda de vez. Então isso pode ser um problema do seu Enem. Mas o Douglas, e para resolver esta questão, diz aqui que este densímetro foi usado para avaliar cinco amostras. Vinagre, leite integral, gasolina, gasolina sem álcool, soro fisiológico e álcool condencial. Que amostra apresentar a marca de flutuação entre os limites A e B. Calma. O A era quando a gente colocava em água pura. O B era quando a gente colocava em etanol. Etanol é álcool. A etanol puro é chamado álcool anidro, sem água. Quando você vai para o álcool comercial, este bendito deste álcool, ele é uma mistura de álcool com água. Vamos aqui. A gente tem a medida A, que é a água, e a medida B, que é o etanol. A nossa medida, disse ele, que ficava entre esses dois. Sabe quem tem uma densidade intermediária entre o da água e o do etanol? O etanol misturado com água. Se você misturar o dois, vai dar uma média ponderada disso daí. Mas etanol com água, a gente chama carinhosamente de álcool hidratado ou álcool comercial. Diga-se se não dá uma raiva uma questão dessa. Você chega e fala, mas tem vinagre, mas tem leite, mas tem tanta coisa. E você fala, por que eu ia no álcool comercial? Porque o álcool comercial é uma mistura, justamente da água com o tal do etanol. Maldade, né? Isso é uma questão que mistura física com química. De vez em quando, vocês vão encontrar esse tipo de problema, mas nada que vá dar grandes dificuldades. Lobos, eu ainda não entendi. O A é a marcação que vai acontecer para a densidade da água. O B é a marcação para a densidade do etanol. O enunciado nos disse que a amostra vai apresentar a marca de flutuação entre o A e o B. Se ele vai ficar entre o A e o B, ele pode ser uma mistura de etanol com a água. Então, se você tiver o álcool comercial, é isso que vai acontecer. Tudo bem? Deu para entender direitinho? Dá para fazer as questões do Enem. Não é só dizer, ah não, vou chegar lá, não vou fazer nada. Vai. Você vai das 15 questões, acertar 14. Professor, eu recebo. Fala de tudo. Bicho, estou sentindo uma vibe. Vocês estão vendo que vocês são poucos aqui? Vocês são a elite. Vocês vão ser aqueles que vão fazer a diferença. Cadê o resto do pessoal? Está em casa frescando. Então, se esse pessoal está em casa, lá de boa, você está aqui, na luta. Mas já eu vou contar para vocês o que vocês vão fazer mais tarde. Aguenta aí. Eu tenho um plano para vocês. Vamos aqui. Orar. Olha só. A maior distância entre os seus sonhos e os seus objetivos é a mesma distância entre os seus joelhos e os seus joelhos e os seus joelhos e o chão. Mas vamos voltar aqui. Aqui, em 2017, Rudolf Diesel patenteou o motor à combustão interna de elevada eficiência. Curto ciclo está esquematizado no diagrama pressão versus volume. O ciclo diesel é composto por quatro etapas, duas das quais são transformações adiabáticas. Mas, grife isso daí, duas das quais são transformações adiabáticas. Vocês sabem o que é uma transformação adiabática? É alguma coisa a ver com energia, né? Eu vou fazer para vocês, vou dar a dica para vocês que eu fazia para lembrar quando eu era estudante mais jovem. Eu sempre tive umas loucuras para ficar decorando as coisas. Eu aprendi a decorar as coisas com uma lição de meu pai. Quando eu era pivete, ele falou assim, meu filho, você vai ter essa prova essa semana. Eu falei, é pai, eu vou. Prova de quê? Era uma prova de geografia. Eu tinha que saber todas as capitais de todos os estados brasileiros na prova. Professor, está aí uma que eu ia zerar, né? E aí, meu pai chegou, pois a gente vai estudar junto. Aí ele falou, vai estudar, meu filho, vai lá, vai decorar. Eu fui, fui na fé, e eu li tudo sobre todos os estados, todos os capitais. Tem que fazer conexões para me lembrar na hora. Aí meu pai foi fazer a admissão. Aí ele chegou, vamos começar. Qual é a capital de São Paulo? São Paulo. Qual é a capital do Rio de Janeiro? Rio de Janeiro. Pai, assim está fácil, né? Qual é a capital do Ceará? Fortaleza. Pai, a gente está aqui. Qual é a capital do Rio Grande do Norte? Natal. Olha aí como a coisa está ficando mais difícil, meu filho. Qual é a capital de Sergipe? Ferrou. Eu não lembrava de jeito nenhum. Aí eu falei, pai, eu vou zerar a prova, eu não vou saber, eu vou ser a capital do Sergipe. Ele falou, meu filho, vamos parar um pouco, vamos planejar nossas próximas ferias. Pai, nossas próximas ferias se dá um monte. Vamos planejar nossas próximas ferias. Eu falei, está certo, pai. Aí, o que foi que ele falou para fazer? Vamos planejar. Vamos viajar eu e você. Mas não vamos no nosso carro, não. Nós vamos passear de jipe. Eu vou alugar um jipe para a gente sair passeando. Eita, pai, jipe é um negócio legal. Não tem nenhum, não. E a gente vai comer no quê no meio da viagem? O que você mais gosta de comer? Eu amo caju. Ou então a gente vai de jipe, comendo caju daqui até Sergipe. Caju. Paracaju. Nunca mais eu me esqueci. Comendo caju indo para Aracaju. Nunca mais. Eu fui de conquistir jipe, Sergipe. Então, essa era a ideia. Se você fizer essas associações, pode te ajudar. E é o que a gente vai fazer aqui. Adiabático. Quando você fala adiabático, não sei você. A primeira coisa que vem na minha cabeça é o diabo. Então, eu penso logo no cão. Adiabático. É o cão do cão, tio, o ovo. Então, vamos pensar aqui. O que é uma pessoa normal? Eu, né? Sério. O que é uma pessoa anormal? Mais todinho, né? É uma pessoa que não é normal, confessa. Então, normal é uma coisa. Anormal não é normal. Diabo. Onde é que vive o diabo? O inferno. O inferno é quente. Então, tem muita troca de calor. Então, o diabo é a troca de calor. A diabo é a negação da troca de calor. Então, adiabática é uma transformação em que não ocorre troca de calor. Nunca mais você vai esquecer. Está vendo? Só pensar no cão. Ó, voltando aqui. Está repreendido. Ó, voltando aqui. No ciclo diesel, o calor é absorvido em que transformações? A, B, B, C, C, D, D, A. Onde é que o calor entra nesse ciclo diesel? Você fala, professor, eu olho para essa puta aí. Sem nada não. Só vejo um monte de coisa aí. Cadê o calor? Dizem que vai absorver calor. Onde? Nessa josta. Pois não é? Não dá a sensação de dor? Está aí o despeito. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Vou ter só? Mas vamos lá. O que está acontecendo nessa transformação de B para C? Ele diz que é um gás ideal. Está aí. Essa transformação de B para C tem o mesmo P. P é o quê? Pressão. Então, a transformação de B para C é uma transformação à pressão constante chamada transformação isopressiônica. A gente usa o termo de baro para pressão. Iso igual baro pressão. Qual é o nome de um instrumento de pressão muito famoso? Barômetro. Tem até o tal de um barômetro de Torre Jelle. Professor, eu estou começando a entrar em minha pressão porque eu não lembro de mais nada. Calma. Daqui para cá, a pressão é constante e nós temos uma transformação isobárica. Agora, olha essa outra transformação aqui, de B para A. O que tem igual a essas duas posições aqui do gráfico? O mesmo volume. Isovolumétrica. Então, o BC é isobárica e o DA é isovolumétrica. Tranquilo? Mas o problema dizia... Lembra aqui que eu mandei vocês me falem? Que havia duas transformações, o quê? Adiabáticas. Bom, se o BC não é adiabático, se o DA não é adiabático, eu tenho duas adiabáticas, quais são? CD e AB. Então, as transformações CD e AB são adiabáticas, ó. CD adiabática, AB adiabática, sem troca de calor. Deu para entender? Até aqui o que acontece? Então, você não pode marcar nenhum item que diga CD nem AB, porque o CD e o AB são transformações adiabáticas, sem troca, portanto, de calor. Está vendo como dava para fazer a questão? A gente já está chegando lá. Tem que chutar. Então, o seu chute. Que tempo? Tem coisa que você vai chutar. Você chegou a duas? Até aqui eu não entendi. Daqui para frente eu não sei o que fazer. Está legal. Você tem que riscar todas as opções que tiverem CD e AB. Sobrou alguma? Só sobrou uma. Deixa eu ver aqui no caderninho, para eu não precisar voltar lá no negocinho. Que página que está esse negócio aí, vocês que sabem tudo? 73? 33! 33! Essa é a página 33. Achei a bichinha. Está aqui, olha. Então, na página 33, onde é que tem CD? A opção A tem CD, a opção B tem AB, ferrou. A opção C tem CD, ferrou. A opção D tem AB, ferrou. Marca a opção E. Você foi por eliminação. Professor, agora, por que a opção E? É a opção correta? Vamos lá. Vocês lembram daquela história da equação do pivete? Não, né? Pois vamos lembrar? Em toda transformação gasosa, o pivete é constante. Na transformação de B para C, PB, VB, PB, é igual a PC, VC, VC. O pivete do estado B é igual ao pivete do estado C. Isso é chamada lei geral dos gases. É uma lei. Vai sempre ser verdadeira. Mas, a pressão PB é igual à pressão VC. Cancelei. Então, VB sobre TB é igual a VC sobre TC. Mas, note que o volume do B é menor. Está havendo um aumento de volume do B para o C. Se o volume VC é maior, se esse numerador da expressão é maior, o denominador também é. Então, na transformação de B para C, está acontecendo um aumento da temperatura. E por que será que a temperatura vai aumentar ali? Porque é onde está entrando o calor. Então, se o problema queria saber onde é que o calor entrava, era na transformação de C. Então, você está vendo que dá para você resolver a questão mesmo sem saber tudo. Então, não é necessário você ser o melhor estudante do mundo para conseguir resolver as questões do Enem. Dá para fazer. Você só precisa ter fé no seu potencial. Porque, às vezes, a gente fala, eu não vou acertar. Se você disser que não vai acertar, eu tenho certeza de que você vai errar. Porque, se você começar achando que vai dar errado, você não vai usar o seu raciocínio da forma coerente e correta para chegar à resposta. Então, vamos marcar aí. A resposta é de elefante, de vez e partir para a próxima. O professor anterior de Biologia que estava falando com vocês, ele disse que é importante a história do controle do tempo da prova. É mesmo? Tem que tomar cuidado. Engaixou em uma questão próxima. O professor engaixei em tudinho. Pois é, se lascou. Aí você elege um para voltar e fazer. Às vezes acontece. A gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Posso ir para a próxima questão? Então, vamos nos pôr investidos. Vamos, voltou. Está aí. O aproveitamento, isso aqui é o NPPL, para as pessoas privadas de liberdade, né? A galera que está encarcerada. Olha o professor, não sou eu, né? O aproveitamento da luz solar como fonte de energia renovável tem aumentado significativamente nos últimos anos. Uma das aplicações é o aquecimento de água, aqui a densidade da água, 1 kg por litro, para o uso residencial. Em um local, a intensidade da radiação solar efetivamente captada por um painel solar com área de 1 m² é de 0,03 kW por m². O valor do calor específico da água é 4,2 kJ por kg por grau Celsius. Cansei. Na hora que você começa a ler, não vai bater assim aquela... Poxa. Dá, não dá? Não, morrer não. Tem tanta coisa para fazer em vida, você pode morrer, não presta nada. Bom, nessa situação, quanto tempo é possível, né? Em quanto tempo é possível aquecer um litro de água de 20 graus Celsius até 70 graus Celsius? Vou dar uma dica para você. Você não quer se desesperar com a questão? Não começa lendo do início. Começa na última frase. É uma estratégia que é sensacional. Você fala, Douglas, por que que é sensacional? Porque na hora que você vai fazer esse tipo de resolução, na hora que você começa a ler um texto muito extenso, com muitos valores, você não sabe nem para onde olhar. E você fica com a visão perdida. Por outro lado, se você ler a última frase, louco de cara, leia. Você já sabe o que que se quer. Ele quer saber em quanto tempo é possível esquentar um litro de água de 20 graus Celsius até 70 graus Celsius. Então, o seu problema é esquentar a água. Fazendo isso, você pode voltar para o enunciado em lei. Opa! O aproveitamento da luz solar como fonte de energia renovável. O que que a gente vai fazer? A gente vai esquentar a água usando luz solar. Legal! Uma das aplicações do aquecimento dado tem uma densidade dela ali. Em um local, a gente conhece a intensidade da radiação solar captada pelo painel com uma área de um metro quadrado. Então, a gente sabe o painel que vai captar a área, a luz do local. Esse painel tem um metro quadrado de área. Então, está bem aqui o nosso primeiro passo. E a intensidade é 0,03 kW por metro quadrado. O calor específico da água é este. Então, ele forneceu propriedade da água. Douglas, quando eu for fazer a questão, que tem muitos dados, o que que eu devo fazer? Arrume um espaço no seu caderno, para você listar todos os dados que foram fornecidos. É tão importante isso. Então, o primeiro passo... Ops! Está aqui, ó. Todos os dados. Eu tenho um litro que deve ser esquentado de 20 graus Celsius até 70 graus Celsius. Esquentar é aumentar a temperatura, é variar. De quanto vai ser esse aumento? 50 graus Celsius. Então, a gente já está começando a ler o problema. A gente não vai resolver logo de cara. A primeira etapa é a leitura correta do enunciado. A interpretação de todos aqueles valores que foram fornecidos. Então, está aqui. A densidade é um quilograma por litro. Eu estou representando com a letra grega Rô. Por que, Douglas? Porque o Exame Nacional do Ensino Médio, ao invés de representar a densidade com a letra D, ele gosta de representar a densidade com a letra Rô. Parece com o P, não parece? Não é. É um P. Então, pelo amor de Deus, não confundam. Eu já vi tanta gente perder questão de prova falando, isso é a pressão, né? É um P. Então, cuidado. Quem vai te garantir que é uma densidade? A unidade é quilograma por litro. A área do nosso painel, um metro quadrado. A intensidade da radiação, 0,03 kW por metro quadrado. Calor específico, 4,2 kJ por quilograma e por grau Celsius. Ele quer o tempo em segundos. Cansa, né? Mas a prova do Enem vai trazer algumas questões com bastante conta para você fazer. Apesar de ser bastante conta, não é conta impossível. E muitas vezes, você nem vai precisar de uma matemática tão avançada para conseguir resolver. Vou ser sincero com vocês, a conta que eu tenho mais medo se chama divisão. Ou tenho dividido. Graças a Deus, eu já não estou mais no colégio, eu vivo na calculadora. Porque aquele negócio que passa, esse vezes esse, dá tanto. Põe ali, subtrai, aí baixa o outro. Ó, Senhor, baixa a tua misericórdia. Porque é um negócio cruel. Eu tenho um ex-aluno que hoje, ele é professor de matemática. O nome dele é Demópolis. Nome estranho, né? Eu sempre achei. Ele tem um canal no YouTube sobre como fazer essas pontinhas de divisão. Então, faz mó sucesso, ele já tem quase 70 mil inscritos, assim. Tá, mó live, o canal dele. Acho que os pivetes tudinho vão lá. Parece, professor, eu vou ser um pivete, porque eu não lembro como é de mim, não. É bom aprender, viu? A pessoa não dá mais tempo. E, bom, voltando aqui. Mas, para eu falar nisso, uma das coisas interessantes é, pelo amor de Deus, não quero aprender nada agora, não. Não é mais para aprender. Professor, mas eu acho que eu tenho tanto para estudar. Porque eu não sei tudo. Tinha um filósofo que ele dizia, eu só sei e nada sei. René Descartes, né? Sócrates? Ah, René Descartes era aquele do plano cartesiano, né? Sei lá quem é. Ainda bem que eu não sou professor de filosofia. Mas, um filósofo dizia, pronto, a gente tem aqui. Quem foi que diz isso? Eu não lembro de nada das coisas. Mas, voltando aqui para a nossa história. A gente não sabe mesmo. E, quanto mais a gente estuda, mais a gente tem aquela noção de que... É mesmo. Não dá, não. É. Mas, o mais importante é você ter o desejo de aprender. Se você acha que você vai ficar, ah, tudo vai cair do céu, não vai. E, se você acha que, ah, porque eu tenho uma condição ruim, não vai dar certo, você está completamente enganado. Completamente. Eu tenho histórias na minha família que são histórias, graças a Deus, de sucesso. Porque ninguém desistiu de seguir em frente. Meu avô, meu avô era pedreiro. Meu pai começou a vida dele trabalhando com um servente de pedreiro, ajudando meu avô. E aí, ele chegou e falou, mas eu vou estudar. Aí, ele trabalhava de dia, estudava de noite. Trabalhava de dia, estudava de noite. Meu pai dizia, meu pai morava em São Paulo, que um dos maiores desafios dele era conseguir chegar até a escola. Porque ele tinha que ir andando no frio, no inverno, que era um negócio terrível. Ele não tinha nem o dinheiro do lanche, nem como chegar até a escola. Ele caminhava 40 quilômetros para chegar até a escola, às vezes. Isso era um negócio complicado. Mas, meu pai, foi em frente. Terminou o ensino médio. Fez faculdade de contabilidade. Não ficou rico. Que pena. Mas, conseguiu fazer a família crescer e se desenvolver. Caramba, isso é sensacional. Aí, meu pai, quando eu estava fazendo o ensino médio, ele chegou e teve uma crise financeira. Feito um emprego. E foi num tempo em que a economia estava uma desgraceia só. E, nesse meio do caminho, o que ele fez? Ele falou, meu filho, está difícil. Eu não consigo mais loucar a sua escola. Falei, pai, não tem problema, não. O que eu fiz? Eu fui estudar feito louco. Eu fui para a biblioteca pública e falei, eu vou estudar. Estudei, 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 estudei. Eu saí fazendo aquelas provinhas que tem de entrar na escola. Porque me disseram que quem tirasse o primeiro lugar, ganhava a bolsa. Rapaz, eu falei, agora, macho, eu sou burro, mas eu aponento. Eu falei, é, minha mãe dizia que quando a água bate na bunda, a gente aprende a nadar, né? Era o cheiro. Eu fui, macho, consegui, ó. Aí, depois, eu ainda fui chorar com o diretor, porque minha irmã não tinha conseguido. Falei, não tem como arranjar para minha irmã também, não. Aí, uma bolsa. Aí, falou, tem, se ela ajudar na biblioteca. Aí, fui, eu e minha irmã estudar de bolsa. Mas, pense. E o pior é que me botaram uma turma lá, que para eu continuar com a bolsa, eu tinha que ser o primeiro lugar da turma. E para vocês terem noção, o cidadão que era o primeiro lugar da turma, hoje, ele tem pós-doutorado em neurocirurgia na USP. Ou seja, era aquele cara, né? Você falava, estuda ou morre. Mas, a gente, a gente vai. Então, se não der certo agora, tenta de novo, viu? Não vamos fraquejar. Estamos na fé. Vamos começar aqui. Primeiro passo para entender esse problema, vai ser a gente trabalhar com as unidades. Cuidado com a unidade. Ele diz que a densidade da água é um quilo por litro. Um litro, então, de água tem um quilo. Matei. Matei mais ainda, porque este um quilo está bem aqui também, ó. Então, estou matando quilo com quilo. Sensacional. Estou matando graus Celsius com graus Celsius, ó. Estou casando as unidades. Duas. Mas, o que é esse quilowatt por metro quadrado? Quilo watt é a unidade de potência, metro quadrado é a unidade de água. Então, olha. Se eu tenho um quilowatt por metro quadrado, o significado linguístico disso é que é um quilowatt para cada metro quadrado. Se eu tenho um metro quadrado, a minha potência é quanto? 0,03 quilowatt. Para 0,03 quilowatt, o metro quadrado tem um metro quadrado, eu tenho 0,03 quilowatt. Agora, o que diabos é um watt? Este um watt é a mesma coisa que joule por segundo. Então, se eu tenho 0,03 quilowatt, eu tenho 0,03 joules, aliás, quilojoules, por segundo, ó. Eu troco este aqui. Agora, vamos lembrar que o calor necessário é MC delta T. Massa, 1 quilo. Calor específico, 4,2 quilojoules, por quilograma e por graus Celsius. Variação da temperatura, 50 graus Celsius. Lembram dessa forma o famoso quimacete? É o quimacete e o quimoleza que a gente decora para o calor sensível. Esta é a expressão do quimacete. Então, a quantidade de calor necessário, depois que você cancela quilo com quilo, Celsius com Celsius, você vai ter 210 quilojoules. Então, vão ser 210 quilojoules de calor o necessário para você esquentar essa água do jeito que o enunciado pediu. Potência. Você lembra que é calor sobre tempo? Energia sobre tempo? Lembra que é joule por segundo ou quilojoules por segundo? Agora a gente vai inverter. Eu vou trocar aqui a potência com o tempo matematicamente. Então, eu posso escrever assim. O tempo é a quantidade de calor sobre a potência. Mas o intervalo de tempo vai ser, então, 210 quilojoules, que é a nossa quantidade de calor, dividido pela potência, que é 0,03 quilowatt. Mas o quilowatt é quilojoules por segundo. Quem é que vão cancelar? Os benditos dos quilojoules. E a resposta dá 7 mil segundos. Deu para entender esse resultado? Então, a gente tem aí 7 mil segundos de intervalo de tempo necessário para fazer isso. Dobla e tem dedo dado. Showzinho. Bacaninha. Vamos para a saideira. Pronto. A nossa questão saideira diz o seguinte. Passa. Passa. Passa não. Vamos na dedada aqui. Page down. Também não vai. Tudo é questão de fé. 1 a 0, 2 a 0. Não vai nem para frente nem para trás. Cadê o page down? Page down. Não foi. Function page down. Não foi. Vocês acreditam que travou o PowerPoint? O nosso sistema está travado, não sei o que. Espera. Vou mostrar para vocês aí como é bonita a coisa. Microsoft PowerPoint. Reiniciar o programa. Deus é bom o tempo todo, né? Quando a gente está com pressa, as coisas estão erradas, né? Ai, Jesus. O PowerPoint não está respondendo. Eu não quero aguardar a Microsoft. Pronto. E aí, você não vai, não? Oh, agora foi. Estou dizendo que tudo acaba dando certo no fim das contas. Agora a gente abre de novo o PowerPoint. Vai dar certo. I want to activate. To activate it to me. The book is on the table. Pronto. Agora a gente vai lá para a baixa da égua. Lá para a mãe. Ixi, devia ser os 60 e alguma coisa aí. Passou, passou. Volta. Para. Está bom. Muito obrigado. Vocês dizem que eu tenho um transtorno vincular. Bom, aqui. A nossa questão diz o seguinte. É muito comum encostarmos a mão na maçaneta de uma porta e temos a sensação de que ela está mais fria que o ambiente. Um fato semelhante pode ser observado se colocarmos uma faca metálica com um cabo de madeira dentro de um refrigerador. Após o longo tempo, ao encostarmos uma das mãos na parte metálica e a outra na parte de madeira, sentimos que o metal está mais frio. Será que o metal está mais frio mesmo? Cruel, né? Vocês sabem qual que é a diferença entre calor e temperatura? Professor, ah, se eu soubesse o que é a temperatura, né? Seguinte. Quando um corpo está quente, é porque as moléculas do corpo estão muito agitadas. Isso tem a ver com a temperatura. Se você pudesse olhar para as moléculas de um corpo quente, as moléculas estão muito agitadas. Um corpo, quando está frio, suas moléculas, elas estão ocinando assim, suave. Bem devagarzinho. Isso é temperatura. A temperatura tem a ver com isso. Agora, eu não consigo transferir temperatura. Ninguém transfere temperatura. Você transfere um negócio chamado energia. Esta energia que você transfere, provoca alteração na temperatura. Um corpo, as moléculas, quando recebem energia, elas começam a chacoalhar mais. Essa troca de energia entre as moléculas mais agitadas e as menos agitadas, é que a gente chama de calor. Então, calor é a troca de energia que acontece entre uma molécula mais agitada e uma menos agitada. Então, você não transfere temperatura. Você transfere energia. Agora, a energia vai de onde para onde? Aí vai depender da temperatura. A energia vai se transferir espontaneamente das mais agitadas, maior temperatura, para as menos agitadas. Menor temperatura. Vamos voltar para lá. Está aí a faca. Eu gosto de desenhar também. Se vocês quiserem dar um pulo lá no meu canal no YouTube, tem um bocado de videoaula. Tem umas boas para você revisar para dentro, tá? Ou não, vai descansar. Ah, professor, qual que é o seu caralho? Eu boto aqui na camisa e sempre. Toda vez que eu estou de costas, é para eu lembrar qual que é o endereço. Bom, voltando aqui. Você tem aqui uma faca. A parte aqui está de madeira e essa outra parte de metal. Você taca a mão. No que você coloca a mão... É tão difícil desenhar a mão. Está meio ruim, mas vocês perdoem. Na hora que você encosta a mão na madeira e no metal, você tem sensações diferentes. O metal sempre parece mais gelado. Mas eu vou te dizer, os dois estão com a mesma temperatura. A temperatura da madeira está igualzinha a temperatura do metal. Doblas. Mas eu sinto diferente. Porque você não sente temperatura. A pessoa lascou. Você já viu que dependendo dos... Se você correr, você está correndo feito um doido. Correu, 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 correu. Aí depois você entra numa sala com ar-condicionado. Não parece que a sala está geladona? Uma pessoa que já está lá, ela não está sentindo tanto frio. Por quê? Porque a sua temperatura está maior do que a temperatura da pessoa. Então, você vai acabar perdendo muito mais calor do que a pessoa que já está lá na sala. É isso que vai acontecer. Doblas, explica melhor. Está vendo aqui a madeira? Ela vai puxar calor da sua mão, porque a sua mão está a uma temperatura maior que a da madeira. O metal também vai puxar calor da sua mão. Mas você deve saber que o metal é o melhor condutor de calor. O metal, ele conduz bem. O calor e a eletricidade. As duas coisas. Doblas. Então, o que vai acontecer? O fluxo de calor aqui da tua mão para a faca é muito intenso. Já aqui da tua mão para a madeira é pouquinho. A madeira é um isolante térmico. Melhor condutor de calor rouba calor mais rápido e causa uma sensação de muito frio. Pior condutor de calor rouba o calor lentamente e causa uma sensação de pouco frio. Já dá para marcar a opção correta? Qual que é aqui para a gente fechar nosso encontro de hoje? Item C de casa. Eu estou até perdido. É questão 7, né? Cadê nós? C de casa. O fluxo de calor é maior no metal do que na madeira. Bom, queridos, nós ficamos por aqui. Foi uma enorme satisfação estar aqui com vocês. Preço desculpas se a aula não foi tão bacana quanto vocês esperavam. Afinal, é física, né, professor? Não tem como ficar bom. Vamos fazer a prova. Cheguem com antecedência. Ah, e eu disse que eu ia falar uma coisa para vocês fazerem hoje à tarde. Sabe o quê? Você vai atrás das pessoas que amam você. Não vá atrás das pessoas que você ama porque às vezes não é correspondido. Então, você vai atrás das pessoas que amam você. Papai, mamãe, tio, vovó. Vá celebrar a tarde de hoje. Vá atrás do seu amor. Professor, eu não estou amando. Vocês sabem qual que é o radical da palavra amigo? É o mesmo da palavra amor. Então, na hora que alguém chega e fala, eu sou seu amigo, na verdade ele está dizendo, eu te amo. Então, peguem os seus amigos, vão assistir a um bom filme, vão dar um passeio na praia, sem álcool, pelo amor de Deus, certo? Comam bem e que vocês tenham uma excelente prova, Danen. Um forte abraço, Luiz. Um forte abraço, Luiz.